Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais uma rodovia. Ainda não vi a prata o nome dela, a hora que eu ver eu adiciono o nome. É a rodovia que vai me levar até a cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Está uma linda tarde de sábado, o sol está brilhante, o céu azul. Minas Gerais Como eu disse, a rodovia toda tem o Cipote São Jorge. É, muitos conhecem como Cipote São Jorge, mas ele é melão de São Caetano, tá gente? Esse é o nome correto dessa prata. Tudo isso aí em cima é plantação de café. De um lado e do outro da rodovia são plantações de café. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILLEIRA Mostrando aqui pra vocês a beleza que é nossas rodovias brasileiras da gente Elas são bem conservadinhas Apesar de algum relevo no asfalto, às vezes algum remendo Mas em si, geralmente, é bem conservada nossas estradas BR-491 Aqui, essa estrada ali é a BR-491 É uma estrada bem... tem bastante curva Uma estrada que precisa ter bastante cuidado ao trafegar por ela A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso, gente, é plantação de eucalipto. A estrada é bem... tem bastante curva. Vamos lá. 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 Amém. 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 Desculpa aí pelo balanço, tá, gente? Não quebra-mola, né? Tem que passar, não tem como não balançar. Tudo isso que vocês veem aí pra baixo pertence à cidade de São Sebastião do Paraíso. Amém. O Paraíso é aqui. É escrito ali na placa, tá, gente? Já estamos dentro da cidade. Essa é a rua principal aqui. Uma das ruas, né, principais. Aqui dentro da cidade. Tem os mercados. Lojas. Aqui fica Santa Casa. São Sebastião do Paraíso. O que vocês veem ali é o complexo da Santa Casa. São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Bom, gente, isso foi mais um vídeo mostrando as rodovias pra vocês e chegando na cidade de São Sebastião do Paraíso. Aqui eu vou terminando mais esse vídeo. Espero que vocês gostem, curtem bastante, deixem o like de vocês, divulguem o canal. Um beijo no coração de vocês da Vilminha. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.